Bora iniciar nosso jQuery né pessoal, TechInfine, vamos abrir o Codelobster e ir aqui na cadastro clientes aqui, vamos chamar o arquivo, ao invés de chamar ele, vamos chamar aqui dentro do mesmo script, então o script aqui será script-pipe-text-javascript-src-requiry, ainda não criamos ele, vamos lá criar agora, js-card-client.js e fechá-lo aqui, vamos lá criar, dentro de js, então será cad-client.js, beleza, então qual que é a lógica aqui primeiro para a gente começar, eu vou dividir aqui em duas ou três aulas esse JavaScript né, para não ficar muito embolado na cabeça aí de que a gente está começando, então nós temos duas funções, vamos criar uma função aqui, que irá chamar ele, um clique, quando clicarmos em 1, lembrando que o nome é o mesmo, o que vai ser transportado para lá para a função será este valor aqui, então um clique igual, vou chamar o nosso método de doc, né, o que que eu vou passar aqui dentro, o valor do mesmo campo, então não precisamos de colocar, por exemplo, aqui dentro é, um exemplo aqui, como é o próprio campo, por exemplo, o id doc, por exemplo, não precisa, quando é o próprio campo, basta você escrever diz, ou seja, diz, quer dizer, este, neve o valor deste campo, beleza, mesma coisa aqui, um clique, então o nosso método do doc, e vamos ver lá no, lá no JavaScript, o que que ele está levando para a gente, beleza, é, function, ou, vamos seguir, function, doc, passar com um parâmetro qualquer aqui, é L, né, como se fosse elemento, previação aí, e, vamos fechar nossos, essas, beleza, beleza, aqui dentro aqui, a primeira coisa que nós iremos fazer, é fazer os campos de escala e vazias, vamos dar uma lenha, um alert aqui, para ver se chegou, legal, realmente, real, então quando a gente dá somente um alert, não é, olha o que que é transportado para lá, atualizar, atualizar aqui, vamos sumir com essa mensagem aqui, que eu esqueci, peraí, só um minuto, abri aqui o CSS, o card cliente, e aqui no mensagem, pronto, vamos ver o que que aparece lá para a gente, quando eu clicar, aqui, aí aparece, como é somente um elemento, né, onde lemos o valor dele, então deu o objeto, que é o elemento, do tipo input HTML, beleza, mesma coisa, se eu clicar aqui, ok, agora vamos passar, dar o valor, como é que seria o valor, vamos chamar a função jQuery, né, que é o cifrão, abre e fecha parênteses, dentro desse abre e fecha parênteses, põe um L, que é esse elemento, que estamos passando, né, e aqui na frente, desse parênteses, né, ponto val, que é o que traz o valor do nosso campo input, ok, então vamos ver aqui, que está sendo levado para lá, agora que determinamos a função jQuery com val, aí cpf e cnpj, beleza, o nome é o mesmo, mas os valores são diferentes, ok, feito isso, vamos fazer agora o seguinte, está aqui, aí digitamos aqui qualquer coisa, aí, quando clicarmos aqui, limpar todos os campos, aqui para a gente, para poder preencher outros dados, né, porque um é nome de pessoa física, ou outro é nome de é, razão social, um cpf, cnpj, ou limpar todos os campos, ok, então vamos lá, vamos criar aqui uma, só um momento, vamos criar aqui, chamar aqui nosso, função jQuery, passando o parâmetro aqui, eu vou passar o nome completo, os parâmetros que a gente faz no css, só para vocês verem que dá para fazer no jQuery também, mas não vamos usar assim não, ok, também informa, porque se a gente chamar por id, neste caso aqui, vou abrir lá de novo, se chamarmos por id aqui, teremos que dar o nome do id, passar o id desse, e mandar ficar vazio, o id desse, mandar ficar vazio, um por um, mandar ficar vazio, aqui, então como é que a gente pode fazer isso com pouco código, então, main form, né, que é a nossa rotina de css, aí tem a opção input, tem a opção select, ponto, no caso nós temos outras opções além de input e select, vamos ver aqui, input e select apenas, né, se tivesse texteário, teria que colocar texteário, se tivesse outro campo, teríamos que colocar outro campo, como só temos input e select, então só os dois já nos satisfaz, aqui na frente, ponto val, ponto e vírgula, e colocamos duas aspas, duas aspas assim, quer dizer que não tem nada aqui dentro, é um campo vazio, então, determinamos que, o que acontecer, dentro do formulário dos input e select, assim que chamarmos a função, nós teremos que limpar, todos os campos, input e select com, passando um valor vazio, ok, vamos dar uma olhada, atualizar aqui, então vamos lá, nome, x, cpf, joguei por jurídico, automaticamente já limpou, aí, digitamos aqui, jogamos pessoa física, automaticamente já limpou, então, isso aí já está ok, mas, igual eu falei para vocês, tivesse text area, teríamos que colocar aqui, text area, tivesse outro, como é que nós poderíamos fazer, de uma forma simples, né, ao invés de usar dessa forma, podemos usar assim, forma asterisco, igual eu assinei para vocês, lá no CSS, ou seja, tudo que tiver dentro do formulário, ficará vazio, vamos testar, passei dos dois formas, das duas formas, para vocês poderem, ver mais ou menos, como é que funciona, passamos por jurídica, já limpou tudo para a gente, beleza, então, o negócio é digitar por código, temos que facilitar nosso lado, funcionou, beleza, então, primeira etapa concluída, ok, vamos para a segunda agora, criar variáveis, para aqueles campos, que precisam de ser, é, como que fala, alterados, né, enquanto vamos de um para o outro, igual aqui no meu, quanto a jurídico, nome e sobrenome, gênero ativado, nascimento ativado, CPF, fixo, pessoa jurídica, claro, aqui é físico, né, pessoa jurídica, já muda a razão social, gênero desativado, nascimento desativado, CNPJ, comercial, comercial, então, quais são os campos, razão social, gênero, nascimento, 3, CNPJ, 4, comercial, 5, tem mais algum que para baixo, não, né, então, vamos lá, vamos criar 5 variáveis então, var, nome, sobrenome, pode ser somente nome, pode ser somente nome, já não satisfaz aqui, é, vamos chamar nosso primeiro ID, nosso primeiro ID aqui, será, nome e razão, aqui é o ID, aqui ó, nome e razão, vamos pegar esses IDs aqui, ok, para trabalhar no jQuery, vocês podem pegar a classe também, se fosse classe aqui no caso, vocês pegariam, como vocês já aprenderam aí, um ponto, ok, então aqui ó, nome e razão, aqui não vou colocar ponto e vírgula, depois você colocar ponto e vírgula, eu teria que fazer aqui também assim, lá, gênero, fazer a mesma coisa aqui na frente, o que eu vou fazer, vou colocar apenas uma vírgula, vou vir para baixo e continuar, gênero, é, então aqui, ID, gênero, ok, ponto e vírgula, próximo, nascimento, pode não ter que ficar digitando isso aqui várias vezes lá, então eu vou armazenar isso aqui, dentro da variável fácil de digitar, né, e durante o script aqui, vai só chamando isso aqui, esquecemos, esquecemos de chamar, não precisaremos mais de chamar isso aqui, ok, para nascimento, igual, é, nascimento, ó, nascimento, vírgula de novo, documento, lembrando que para o último aqui, fixo comercial, fixo comercial, posso colocar outro nome aqui, para não ficar tão grande, deixa eu ver, deixa fixo comercial, fixo comercial, então, vamos colocar aqui, chamar o nosso site lá, fixo comercial, lembrando que no último, é ponto e vírgula, hein pessoal, não vai colocar vírgula no último não, vírgula é só nos outros, e aqui no último, ponto e vírgula, então encerramos nossas variáveis, quando eu mudei aquele A, eles tinham aquela hora, vocês viram que uma hora eu chamava o CPF, quando eu clicar no CPF, na outra hora eu chamava o CPF, se eu clicava no NPJ, aparecia esse NPJ, então qual que é a lógica aqui, se, vou chamar a nossa função de vírgula, no elemento passado lá na função, se el.val, for igual ou igual, a CPF, eu faço isso aqui para a gente, eu poderia dar um sinão aqui, fazer outra sequência, sem precisar de, botar informação nenhuma, porque praticamente, ou é CPF ou é CNPJ, então o sinão aqui, abrir e fechar aspas, já cairia para CPF, mas eu vou colocar aqui, sem o sinão, né, aqui ó, ou vença, ponto lá, cnpj, quando fosse, é, quando eu.val, trazer o valor de cnpj, aí a condição, será, essa daqui, então nós temos duas condições, vai ser cnpj, vai ser cpf, para testar, estamos, a nossa cpf, estamos no cnpj, então vamos ver, atualizando, estamos no cpf, estamos no cnpj, agora é só fazer o que a gente precisa, de um para o outro, que é, fechei sem querer, é, as condições, então o que nós queremos, quando for cnp, cpf, e cnpj, e diferente, queremos quando for cpf, o nome, ponto, aí vou apresentar para vocês aqui, a função attr, que é o método jQuery, que é o atributo, você reconhecer o atributo, por exemplo, aqui ó, isso é um atributo, valor, isso é outro, isso é outro, isso é outro, beleza, isso aqui é outro, isso aqui é outro, são os atributos, então, ele vai pegar o que aqui, qual que é, como é que trabalha com attr, abre e fecha, aspas simples, né, e vírgula, abre e fecha, aspas duplas, beleza, então no primeiro aqui, o que eu quero fazer, eu quero fazer, deixa eu abrir o navegador aqui, quero fazer, que quando, eu clicar aqui, placeholder, vira nome sobrenome, né, no cpf, deixa eu atualizar, tirei lá, atualizar aqui, para tirar essa mensagem, ou é, não salvei lá alguma coisa, não, salvar para tirar a mensagem, senão não tem jeito, quando eu clicar aqui, o nosso placeholder, será nome sobrenome, quando eu clicar aqui, o nosso placeholder, vou passar primeiro aqui, fica mais fácil para entender, nome sobrenome, quando eu clicar aqui, no cpf, nosso placeholder, seja razão social, beleza, então, trocar o primeiro aqui, vamos lá, então o nosso placeholder, que é o nosso, atributo, nosso, é, primeiro parâmetro, o que nós queremos aqui, nome, sobrenome, e é obrigatório, então, deixar o asterisco também, quando for cnpj, nome, .ttr, .v, primeiro parâmetro, livro, segundo parâmetro, o placeholder, irá passar a ter, razão social, razão vai por acentuação, razão social, com a ser isso, porque também, é obrigatório, aí, repara uma coisa, isso aqui, já está funcionando, então, aqui, o nome, sobrenome, razão social, já está mudando, nossa primeira opção, mas, repara que, quando nós clicamos, você tem que selecionar aqui, para ele começar a digitar, então, clicamos aqui, você tem que selecionar aqui, para começar a digitar, então, vamos acrescentar mais um método aqui, aqui na frente mesmo, você não precisa de fazer isso aqui não, por exemplo, nome, ponto, é, fox, ponto e vir, não precisamos ficar repetindo o nome, cada método, jogando, junto com o novo, com a nova linha, basta, que façamos, assim, aqui na frente mesmo, já que tem o nome aqui, então, primeiro método, ponto, o segundo método aqui, fox, mesma coisa aqui embaixo, ponto, fox, beleza, vamos dar uma olhadinha, olha lá, recebeu o fox, vou tirar, vou tirar, vou botar aqui na cidade o fox, vou clicar aqui, o fox já vai para a razão social, sozinho, para preparar para você digitar, para você não ter que usar o mouse, beleza, já está limpando, focando para a gente, essa foi a primeira condição, a segunda condição, novamente, quando eu clicar na pessoa jurídica, gênero e nascimento, ficarem desativados, ok, então como é que nós vamos fazer isso, quando clicarmos em cnpj, gênero, ponto, a ttr, novamente, vamos trabalhar com o atributo, né, disable, a disable é um atributo, por exemplo, que no, da forma menor que você usou check aqui, se você colocar, por exemplo, aqui no razão social, vou dar um exemplo aqui, diretamente aqui, isso aí gente, vou tirar o daqui, comentei aqui quando tem função, atualizar, aí ó, já está desativado, então isso aqui foi diretamente no HTML, só que nós não queremos no HTML, mas isso aqui, só mostrar que isso aqui é um atributo, então, vamos chamar aqui, o nosso disable, vírgula, como que vírgula, aqui escrevemos true, ou seja, que aqui seja verdadeiro, a desativação, beleza, do gênero, e o nascimento também, então, nascimento, ponto, a ttr, disable, ponto, true, vamos dar uma olhada, então, cliquei aqui, tá beleza, cliquei aqui, ó, desativou o nosso gênero, e já desativou o nosso nascimento, beleza, agora eu quero, ativar novamente, então aqui no cpf, nós teremos gênero, ponto, a ttr, remove, né, remover, a ttr, remover, qual atributo? disable, beleza, mesma coisa para o nascimento, ponto, remove, é, ptr, disable, vamos largar, então tá aí, ativado, clicamos em jurídico, desativou, clicamos em pessoa física, ativou novamente, clicamos em jurídico, desativou, beleza, então tá aí, belezinho, belezinho, ok, então o próximo passo, será trabalhar com o documento, documento, eu quero que mude, algumas opções, por exemplo, cpf, são 14 caracteres, cnpj, são 18, temos também o atributo para esse holder, um vai ser cpf, o outro cnpj, cnpj, e temos também, o outro atributo, que é a chamada para a função, para quando você estiver digitando, vai chamar a função, de máscara do cpf, e a função de máscara do cnpj, então como é que nós vamos lidar com essa situação aqui, aqui no caso, podemos até colocar, por exemplo, cadê, cadê, como padrão, é sempre cpf, inicia com cpf, cadê, o documento, então aqui, vamos colocar aqui, max length, que todos já conhecem, max length, 14, limite, que é o cpf, são 14 caracteres, e, através do JavaScript, vai jogar, 18 para cnpj, depois 14 novamente, para cnp plus cpf, beleza, então a nossa opção aqui, de documento, documento, você tem, uma, duas formas de fazer isso aqui, a ttr, igual você já viu, agora, por exemplo, vou colocar a primeira opção, então será, max length, vírgula, é, 14, né, quero 14, aí, continuar aqui na frente, chamar a ttr, de novo, abre e fecha, parênteses, segundo, é, atributo, que será o placeholder, sendo cpf, sendo obrigatório, então não esqueço do asterisco aí, né, aí, por depois, novamente, para ttr, para mudar o outro atributo, isso aqui é uma forma de fazer, vamos fazer isso não, é, vamos fazer uma forma um pouco mais fácil, né, estou mostrando para vocês a ideia, então, nosso, outro atributo será, para chamar de, nossa função, será, OK UP, OK UP, é quando você apertar a tecla e soltar, porque tem um OK DOWN, é quando você aperta a tecla, uma caixa, chega ali embaixo, o evento é chamado, acontece o evento, tem um OK UP, que é quando você fica segurando, não solta, está segurando ali, ele vai fazendo aquela ação, e tem um OK UP, que você aperta, quando você solta a tecla, o evento acontece, então, OK UP, é o que vai adaptar melhor para essa condição que nós precisamos, então, OK UP, né, irá chamar, nossa função, mask, né, ainda iremos criar, né, mask de máscara, mask, cpf, e passar o dis, como se estivesse passando lá, eu vou mostrar para vocês, como se estivesse passando direto, como da TMM, então, podemos passar o dis mesmo, OK, então, isso aqui é a forma, fazendo repetição, attr, 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 pô, não é, muito legal fazer assim, vamos fazer assim, então, documento, eu vou apagar o de baixo, só para deixar os dois pontos, aqui para vocês verem, attr, uma vez, abre e fecha parênteses, ponto e vira, dentro aqui, abre e fecha chaves, podemos dar uma quebra aqui, e agora, trabalhando, como se fosse o CSS, como assim, não, vocês reparam que aqui, usamos, aspas, em volta deles, aqui é número não precisa, não é número não precisa de aspas, que é um inteiro, não tem problema, quando ele string, aqui ó, aspas em volta deles, vírgula, aspas em volta deles, OK, neste caso aqui não, neste caso aqui será, maxLent, sem ponto e vírgula, sem as aspas, perdão, aqui, vocês reparam que, maxLent, usa vírgula para separar os dois, aqui, vai usar dois pontos, atenção, não sei, 14, vírgula normal, pode descer aqui, pode ser tudo na mesma linha, mas eu gosto de fazer organizado, placeholder, dois pontos, agora sim, aqui tem que ter, aspas, porque é o valor, nosso CPF, obrigatório, vírgula, ok, dois pontos, e, o metro, que iremos precisar, quando clicarmos aqui, que será, mask, CPF, e, passar o BIS, OK, então, bem mais fácil, usamos apenas uma TTR, e quebramos, um debaixo do outro aqui, OK, então isso aqui, podemos apagar, e será a mesma coisa, para, o CNPJ, só que no CNPJ, nós teremos o que, 18 caracteres, é que o padrão do CNPJ, 00, vou botar aqui na frente, só para vocês verem, 00, 00, 00, 00, barra, quatro zeros agora, ifem, 00, então, isso aqui, é o CNPJ, então, se contarmos aqui, temos 18 caracteres, 18 caracteres, vamos mudar aqui, para CNPJ, também obrigatório, e aqui, será, mas, CNPJ, outra função, OK, então, isso aqui, morreu, o CNPJ, vamos ver como ficou, os atributos aqui, vamos ver o que vai ficar faltando, clicou aqui, CPF, nome e sobrenome, clicou aqui, tá, CNPJ, desativado, beleza, se apertarmos aqui, temos 18 caracteres apenas, parou 18, se apertarmos aqui, temos 14, ó, aqui em cima, temos 14, beleza, parou, já não digita mais, então, temos 14, OK, próximo, nós iremos fazer o telefone, apenas o nome aqui, então, fixo, comercial, nossa variável, fixo, comercial, .ptr, placeholder, e com o nome fixo, esse não é obrigatório, então, notifico asterisco, fixo, comercial, .ptr, placeholder, comercial, vamos ver lá como é que ficou, então, fixo, comercial, já está alterando tudo que precisamos aí, OK, então, essa videoaula encerra por aqui, a primeira videoaula do jQuery, e aqui, validações aqui, igual, você vai digitando e vai dando pontos sozinho, no bar, e, e, como é que fala, if, essas validações chegam para a próxima videoaula de, nós entraremos aí no jQuery também, OK, então, a primeira aula aqui, apenas a troca, de um para o outro aqui, já está finalizado, OK, então, é isso aí pessoal, morreu aqui, vocês viram que não é difícil, não é, apresenta, apresentei a forma para vocês aqui, de fazer, um item por item, então, como a nossa ideia é sempre digitar pouco código, funcional, então, forme, asterisco, para resolver os problemas, OK, e uma forma aqui também, que eu apresentei para vocês, uma forma mais fácil, beleza, então, espero que vocês estejam gostando aí, quem gostou dá um likezinho aí no vídeo, compartilha aí, ajuda o canal a crescer, e, até a próxima videoaula, a gente fica com Deus aí, fui.